Olá pessoal, olá a todos que assistem e acompanhem este canal Corquidário Alberto Fides, sejam todos bem-vindos eu mostrei no vídeo anterior as plantas que chegaram para mim e que irei fazer o replante junto com vocês aqui num próximo vídeo deixa eu só tirar umas madeiras que está aqui em cima e nós vamos fazer esse replante juntos agora chegou a hora de a gente replantar essas plantas aqui agora as madeiras que eu vou usar vão ser madeiras de persas tem café café sanção do campo estou ocupado café, sanção do campo também sanção do campo são seis plantas em total porém tem uma que já está replantada é só não para ir o pendurador com poder pendurá-la porque eu estou sem a minha alicate aqui não sei aonde, onde foi que eu coloquei minha alicate essa aqui eu vou segurar ela aqui um pouquinho depois eu arrumo um jeito de acoplá-la no cachepô preciso de um cachepôzinho mais específico para ela eu estou até com uma alicate aqui que já passou a floração ou vai florear agora não sei ou já passou ou ainda vai florear isso aqui não vamos replantar agora vou deixar no cantinho aqui está virando bagunça aqui já porque estou com minhas bancadas cheias o que eu queria fazer prometi para vocês que a gente ia fazer aqui com madeira que eu não consegui e eu acho que nem vou conseguir aqui a primeira replanta que vai ser a encíclia essa aqui eu vou colocar lá uma delinha bonitinha aqui para ela a extensão do campo essas plantas estão hidratadas então eu deixei ela só descansando aqui de ontem para hoje mas não sei preciso de eu hidratá-las outra vez o tratamento vai ser agora madeira e lugar para ela se desenvolver certo eu estou sem amarrilho soltou com barbante vou fazer um negócio diferente aqui que vai me ajudar na hora que eu vou prender ela ali não vai dar não isso aqui mesmo nessa posição vai aonde foi que eu botei o barbante aqui deixa ela bem presa não vai de barbante não porque o barbante como eu já falei já expliquei isso para vocês aqui é bem difícil para mim conseguir trabalhar e é mesmo para depois passado um tempo isso aqui bambiar e soltar para não ficar solto mas se não tem outra opção vamos lá espero que ela fique bem firme e eu vou consumir esse barbante todo aqui e dar o primeiro amarrilho para mostrar para vocês firme a planta não pode se sentir solta ou balangando tem que ficar bem firme e agora só cuidar aí tratamento aí para ela se desenvolver e a gente ver a floração primeiro replante já com sucesso tem que arrumar lugar também para colocar igual o último replante que nós fizemos ali eu tive que improvisar um alguma coisa em cima da bancada ali para poder depenurar e essa daqui também vou ter que fazer o mesmo mas tudo a gente ajeita vamos lá para o segundo replante olha a planta está aqui vegetal bonito grande quatro bobos a planta linda vamos a minha dela é ver se eu acho a frente dela aqui agora na frente dela na frente dela ou vai ser esse um pouquinho maior ou vai ser esse daqui a traseira está aqui onde foi feito o corte então é isso vou pegar madeira de café aqui agora a gente não devolta ela um pouquinho de café vamos prender ela aqui mesma coisa passa esse barbante aqui uma passada aqui também para dar uma prendida e opa isso aqui ficou um pouco curto não dá para dar todas as voltas não não vamos ver passa aqui e sem apertar sem machucar a planta vou ver se a gente pega mais mais barbante ali pode dar uns dois nol pelo menos aqui no barbante eu tenho a garantia que não vai se soltar ficou firme se ela bambiar a gente amarra outro barbante depois não é que ficou firme é plantada aí a outra planta de enceque espero que vocês estão visualizando perfeitamente e gostando também desse replante pessoal pensa num frio que está fazendo aqui e eu já tirei minha blusa pensa num frio isso daqui uma outra planta e uma outra planta parece que já está até com broto inclusive caiu algo uma coisa no chão vai ver se a gente focaliza a frente dessa planta aqui agora acho que está para lá mais um pedaço de barbante de novo aqui ver se eu acho a frente ali madeira aqui café café mais um pouquinho de café vamos acomodar essa planta aqui e dá início um report de valhavinho do jeito que a planta fica bem firme ela não vai se desprender tá frio olha o sol está tão gostoso se falar em frio eu vou dar um um sinal de alerta digamos assim vamos tomar cuidado aí com o frio com rega cuidado com as plantas vamos tomar esse cuidado aí com o frio aí para a gente não perder planta ó mais um replante a frente da planta está aqui em cima onde ela vai se desenvolver então ó planta firme presa ficou firme está balandando por causa das folhas em cima ali mas está firme depois a gente arruma o arame faz um ganchinho para arrumar o lugar para ele pendurar que eu ainda vou prever isso aqui ainda que eu não consegui vamos fazer o replante primeiro para mostrar para vocês depois a gente arruma um lugar para mostrar e em um outro vídeo vocês visualizam depois aonde foi que eu replantei e a gente vai acompanhar aqui vai ter um brote novo subindo aqui já fiz toda a filação já passou a filação também então vamos lá para mais um então vamos tomar conta aí é cuidado aí do das plantas com esse frio mas ele não está um pouco meio grande para ela nesse toque de café esse brotinho dela vai ter que ficar um pouco de lado vai ficar um pouco de lado não tem como botar muito para cima então voltando a falar do frio rega regue regue menos frequente observe aí a necessidade da planta tome cuidado se for preciso aquela alerta que eu dei no vídeo passado aí sobre a questão mensagem alberto magno 284 oieee te enviei uma msg se lembre de ler rosto sorridente com três corações desculpa dessas incomodações que tem no vídeo fazer a rega cedo se for preciso por causa da geada levante cedo faz faz a rega ali por volta de 5 horas da manhã molha mesmo as plantas de vocês eu já estava de olho de ontem para hoje para por causa disso medo da temperatura a temperatura está aí em 8 9 graus na madrugada bem cedinho então devemos tomar muito cuidado com com esse período de frio gelado né o inverno está aí chegando o inverno está chegando e a gente deve cuidar melhor da nossa plantinha não só no período de inverno em toda toda estação tanto calor quanto quanto frio mas estou dizendo mais especificamente no frio o caso da forte onda de frio de gelo pode ter em alguns lugares alguns amigos já viram giada no último final de semana então independente da região que você tiver tome cuidado muito cuidado quem tem quando tem pouca planta que queira proteger colocar dentro de casa é uma ótima solução vanda essas plantas mais frágeis assim falhanópolis micro né coloque elas para dentro de casa quem não tem tem muita planta como eu que não tem como remover tirar uma e deixar as outras aí fica difícil é plástico no volto do orquidário pegar as plantas que estejam limpiduradas mas no alto e colocá-las no chão mas no centro do orquidário também funciona é nas laterais principalmente a parte onde entra mais vento mais ventilação ficou bem bamba entra mais mais ar gelado proteja o lado do orquidário aonde a corrente de vento gelado é mais forte observe tudo isso daí então vamos cuidar vamos cuidar porque a gente sabe tanto que é caro a gente está adquirindo uma plantinha para a gente perder ela com facilidade então fica a dica para vocês de um bom amigo e orquidófilo para vocês cuidar melhor das plantinhas dá para não quebrar o brotinho ali tocou muito carinho com ele agora sim agora ficou preso passar tudo de novo assim o brotinho cadê o brotinho não acredito que eu quebrei ele opa está em cima dele tá bem ah o barrigo quebreu que dó quebrei o brotinho as vezes ele consegue firmar ali vamos ver não caiu mesmo não tem jeito não ah que dó acontece dói o coração dói mas acontece então deixa eu encerrar esse esse amarrado aqui agora por isso que eu não é o barbante por isso que eu não gosto de usar o barbante a última que plantou a última que plantou foi acidentado o broto e as outras demais aqui então Então, agradeço a cada um de vocês por ter acompanhado o vídeo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos. Qualquer coisa, deixe nos comentários aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, por você que está chegando aqui agora. Deixar a sua avaliação aí, que é muito importante, que está ajudando a fortalecer o canal. E ajuda compartilhando o vídeo, para que o vídeo consiga chegar para mais pessoas. Que é muito importante também. Ajude a fortalecer o canal e também crescer cada vez mais. E a gente fazer mais vídeos para vocês também. Então, forte abraço e até o próximo, se Deus quiser.